Olá, meu nome é Israel Medeiros e o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 28 de agosto de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou da África no domingo, 27 de agosto. Em Brasília, o petista negociará com o PP e o Republicanos a troca do apoio das siglas por ministérios. É provável que o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, vá para o desenvolvimento social no lugar do senador licenciado Wellington Dias, do PT do Piauí. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, poderá ir para portos e aeroportos no lugar de Márcio França, do PSB, que deve continuar no governo, mas em outro cargo. Nada está fechado. Na segunda-feira, 28 de agosto, Lula sancionará a lei que aumenta o salário mínimo para R$ 1.320 mensais e atualiza a tabela do imposto de renda. Agora, quem ganha até R$ 2.640 por mês passa a ser isento. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto. Na quinta-feira, 31 de agosto, Lula viaja ao Piauí. Em Teresina, lançará o programa Brasil Sem Fome e detalhará o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A equipe econômica do governo tem até quinta-feira, 31 de agosto, para enviar a lei orçamentária anual ao Congresso. O texto que definirá receitas e despesas da União em 2024 será baseado no novo marco fiscal aprovado pelo Congresso na semana passada. Deve trazer o Bolsa Família turbinado de R$ 600, com adicionais que chegam a até R$ 200. O projeto é elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e precisa ser aprovado pelo Legislativo até 31 de dezembro. A Câmara votará na terça-feira, 29 de agosto, o projeto que prorroga a desoneração de empresas de 17 setores até 2027. O projeto aprovado no Senado ampliou a desoneração para as prefeituras. Atualmente, o governo deixa de arrecadar R$ 9 bilhões por ano em impostos com a desoneração. O Senado deve aprovar nesta semana o projeto que dá ao governo o voto de desempate nas decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O governo conta com essa e outras medidas para aumentar a arrecadação de impostos, mas dificilmente o governo chegará aos R$ 50 bilhões de arrecadação extras que a Fazenda espera para 2023. Também no Senado, governadores irão ao plenário na terça-feira, 29 de agosto, para debater a reforma tributária. Já na quinta-feira, 31 de agosto, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI no governo Lula, prestará depoimento à CPI do 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, sua mulher Michele Bolsonaro e seis aliados devem depor à Polícia Federal na quinta-feira, 31 de agosto. Eles prestarão esclarecimento sobre o suposto esquema de venda de presentes recebidos de delegações estrangeiras. Os depoimentos serão realizados presencialmente em Brasília, na sede da instituição. Para evitar que os depoentes combinem versões sobre os fatos investigados, serão ouvidos simultaneamente. Bolsonaro também deve depor sobre o caso de empresários que supostamente incitaram um golpe de Estado. Ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e às urnas eletrônicas também são investigados. Segundo a PF, o ex-presidente teria ordenado disparo de críticas ao ministro Roberto Barroso via WhatsApp. Na quarta-feira, 30 de agosto, o STF volta a analisar o marco temporal. A tese reconhece como terras indígenas só as ocupações registradas até a promulgação da Constituição de 1988. O placar parcial é de 2 a 1 contra esse entendimento. O relator Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram contrários. Já Nunes Marques foi favorável. O julgamento foi interrompido em junho de 2023, quando o ministro André Mendonça pediu vista. Mendonça cumpriu a promessa de liberar o caso antes da saída da ministra Rosa Weber. Em 2 de outubro, a presidente da corte completará 75 anos, idade com a qual os ministros devem se aposentar. Na sexta-feira, 1 de setembro, o IBGE anunciará o PIB do segundo trimestre. A expectativa de analistas de mercado é de alta de 0,3% em relação ao primeiro trimestre. Se isso se confirmar, haverá desaceleração em relação à alta de 1,9% dos três primeiros meses deste ano. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nesta semana. Agradeço a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O Agenda da Semana fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. O Agenda da Semana fica por aqui.